Atenção piratas, é oficial sim, finalmente nós temos terra vista e já temos data confirmada Depois de um longo tempo de espera, a Netflix divulgou oficialmente quando vai sair as novas temporadas de One Piece Espero que dessa vez eles não adinhem de novo E pelo visto, começará a ser lançado a partir do dia 22 de maio ainda desse ano 2022 E é claro, agora para mostrar aqui todas as datas e temporadas que serão lançadas que começam a partir de 22 de maio Temporadas 5, 6 e 7, 22 de maio As temporadas 8, 9 e 10 em 22 de julho E as temporadas 11, 12 e 13 em 22 de julho E pelo que vocês perceberam aí agora, não vai ser só uma temporada ser lançada Será uma sequência aí e todas aparentemente no dia 22 Só que cada um em um mês diferente, né? Maio, junho e julho E aí vocês gostaram dessa notícia? Estão ansiosos para ver a volta de One Piece dublado? Essa dublagem que está sensacional e que está me fazendo rir e chorar com cada episódio E se você está curtindo One Piece e você gosta de receber notícias como essas Já raga o seu gumbum gumbum no like e comenta aí as suas expectativas para a próxima temporada de One Piece É isso aí galera, felizmente viemos aqui só para dar essa notícia Mas infelizmente, nesse momento isso é tudo Ficamos por aqui Um abraço e fica com Deus O que é o que é? Amém.